Volta já já! E aí tá ligado? Sport TV, o canal campeão! Você tá conosco aqui no Sport TV na nova edição do Rainha da Praia 2007, é uma visão pro lado do Leblon. A gente tá muito próximo aqui, ali ela tá montada exatamente a rua Paul Hedgen, que fica aqui próximo ao Jardim de Alá, que faz exatamente a divisa com a Praia do Leblon, que é contigo aqui, a Praia de Ipanema. Apó a dor no cantinho, Ipanema e Leblon, realmente um lugar maravilhoso, um visual incrível. E incrível também tá esse jogo, 21 a 18 no primeiro sete, Marco Freitas. Um jogo muito equilibrado como era esperado, mas acho que a Sandra principalmente foi a jogadora que melhor aproveitou a circunstância do jogo. Bola, vento, desde ontem eu acho que a Sandra é a jogadora que melhor se adaptou a essa circunstância. Outra coisa importante foi a virada de bola da Sandra e da Marissa. Parece realmente que a equipe já jogava junto. Nesse sentido a equipe vai muito bem com o controle de bola, com um bom tempo de bola, principalmente quando a Ana Paula tá sacando, tá tendo alguma dificuldade de encaixar um bom saque pra chegar a tempo no bloqueio. Quem sabe agora também a Renata e a Ana Paula optem por um revezamento pra valorizar um pouco mais o saque e com isso equilibrar esse segundo sete. Muito bem, vamos então para o segundo sete. A Larissa deu o passo importante, 21 a 18, vencendo junto com a Sandra a dupla Renata e a Ana Paula. A disputa é entre Larissa e Renata pelo título de Rainha da Praia 2007. Estamos com o início do segundo sete, sacou Larissa. A Ana Paula atacou e conquista o primeiro ponto pra dupla de branco. 1 a 0 para a Renata e a Ana Paula. Renata, direto pra fora, ponto de empate. A Ana Cruz estava atenta aí durante o intervalo, as equipes, as duas duplas sentadas. Como é que você sentiu o clima entre as duas aí no intervalo? Olha, eu achei elas bem tranquilas, Sérgio. Conversaram bastante, se hidrataram, beberam água. E o Marquinhos falou antes dos técnicos, um momento legal aqui, foi que o Abel e o técnico da Juliano Reis, os dois estavam se abraçando aqui antes do jogo, desejando um bom jogo. Um momento muito legal aqui do esporte. Olha, agora um momento de dúvida ali. O Elzeio Matisse marcou fora, a Ana Paula disse que a bola foi fora e a Sandra está reclamando que a bola foi dentro. Me deu a impressão que disse a bola fora. Nós estamos aqui numa visão privilegiada, tem uma visão do alto. É, a imagem do Esporte TV não deixa mentir, a bola realmente foi fora. Foi fora, foi totalmente fora, não houve dúvida. Ontem a gente até ficou numa dúvida aqui, numa bola que poderia ter sido dentro ou fora, mas essa não tem dúvida nenhuma. E o Elzeio Matisse marcou em cima do lance. 2 a 1 para a Renata e a Ana Paula, sacou a Ana Paula. Sempre para cima da Larissa. O levantamento fez o ré, a bola veio na mão da Ana Paula. Olha a chance do terceiro ponto, Renata levanta, um pouquinho fora da rede. Larissa pegou por ali, levantamento da Sandra, bola dividida, Ana Paula foi em cima. A bola foi muito dividida, muito espetada, como se fala na linguagem do vôleibol. E a Ana Paula aí ficou com a vida facilitada, né, Marcos? O que está enriquecendo muito essa partida, sem dúvida alguma, é a vibração e a vontade que a Sandra e a Ana Paula estão disputando. Essa chance, né, que a Larissa e a Renata têm de disputar a partida importantíssima contra a equipe norte-americana. É comovente a dedicação das duas jogadoras. Vai sacar a Ana Paula de novo. Larissa recebeu. Levantamento da Sandra, a bola foi agora levantada da maneira certa para a Larissa. Não tão espetada na rede. Lá para a saída ela se virou bem, conquistou o segundo ponto. 3 a 2. A vantagem da adaptação da Larissa, principalmente na virada de bola, é que a Sandra Pires é uma excelente levantadora. O que ajuda muito no entrosamento. Menos um problema. Principalmente se tratando de uma bola diferente, como é o caso da bola desse campeonato. Vai sacar a Larissa 3 a 2 para a Renata e a Ana Paula. A Ana Paula levanta, a bola também está espetada. A Sandra foi lá. Larissa buscou de forma sensacional. Sandra levanta. Larissa ataca. Bola bate no bloqueio. E o jogo está empatado de novo em Parima. 3 a 3. Essa é a característica da Larissa. Os anus de casa acompanhando pelas imagens. O campo é enorme. Só tem uma jogadora defendendo. Mas a Larissa é um fenômeno nesse fundamento. A defesa é incrível. E a recuperação saindo do chão para finalizar bem no ataque depois de mais um ótimo levantamento da Sandra Pires. Sacou a Larissa direto na rede. O segundo erro de saque da Larissa. O primeiro erro foi no primeiro sete. Agora erro também no segundo sete. Ponto de graça. Mudança de lado. Somatório do placar. Sete pontos. 4 a 3 para a Renata e a Ana Paula. Aqui é outra grande sacadora a Larissa. Já vi ela vencendo partidas importantíssimas. Chamando a responsabilidade no saque. Mas ainda não se entrosou bem com essa circunstância, com essa bola. Vale lembrar também que das quatro jogadoras, a única que não treina nesse litoral aqui é a Larissa, que treina em Fortaleza. A Ana Paula treina no Leblon, perdão, a Ana Paula treina em Panema, a Sandra no Leblon e a Renata também em Panema. Sacou a Renata. A Larissa recebeu, a Sandra levantou. A Larissa sem bloqueio. O Renata pegou. A Ana Paula levanta. A Renata vem para o ataque. A bola bate na rede. Na machadinha tentou pegar a Sandra. A Larissa levanta. Deu de prima ali. Deu um cheque. Que a Renata atacou. E conquistou mais um ponto. Agora o quinto ponto. 5 a 3 para a Ana Paula e a Renata. A Ana Paula está variando muito a saída do bloqueio dela. A hora fica no bloqueio, a hora sai na diagonal, a hora sai na paralela e está confundindo um pouquinho a Larissa. Esse foi um ponto de contra-ataque em consequência da boa movimentação da Ana Paula. Vai sacar a Renata. Sandra recebe, Larissa levanta o ataque da Sandra. Sandra Pires ataca quarto ponto para Larissa e Sandra. Lindo levantamento da Larissa com a bola sair parada, perfeita da mão dela. Depois a Sandra com o corpo todo virado para a esquerda. Ataca para a direita com muita velocidade. Lindo ataque da campeã olímpica. Marco Freitas, nosso comentarista, chamou a atenção sobre a vibração de Ana Paula e de Sandra Pires. Tem determinados momentos que a gente acha que a disputa é entre a Sandra e a Ana Paula. E não entre a Larissa e a Renata. Estão muito tranquilas até. Mas a Sandra que reclama. A Ana Paula que briga. Sandra de novo na colocada no fundo de quadro. Sandra vibra demais a dupla. Jogando de abóbora. Empatando o jogo 5 a 5. Imperfeita sintonia no contra-ataque é complicado. Isso é muito treinamento. Normalmente as equipes se utilizam para alcançar esse nível de entrosamento. Principalmente na jogada de transição no contra-ataque. Sandra sacou o balançado para cima da Ana Paula. O passo foi ruim. Renata levanta. Olha o bloqueio funcionando. No tempo certo, Sandra Pires fechou a porta de Ana Paula. Esse início da partida da Ana Paula estava virando com facilidade. A Sandra Pires, assim como ontem, está encontrando o tempo de ataque da Ana Paula. Como nós colocamos. Elas jogaram juntas de muito tempo. O que com certeza facilita a leitura, a definição do movimento da jogadora adversária. 6 a 5. Passa à frente a dupla Larissa e Sandra. A Ana Paula sacou. Perdão, a Sandra Pires sacou. Para cima da Ana Paula. Levantou ali a Renata. Olha o bloqueio chegando. Parou ali o ato de baixo. O carro de arsiz marcou um toque na rede da Sandra. E a Sandra está confiando tanto nesse tempo de bloqueio para cima da Ana Paula. Que parou de sacar na Renata. Nesse lado, pelo menos. Saca dirigido da Ana Paula. É o lado que tem que realmente sacar mais colocado. O lado da Ana Paula e da Renata. Agora, volto a dizer, é o lado que tem que forçar realmente o saque e aproveitar o vento contra. 6 a 6. Ana Paula sacando. Para cima da Sandra recebeu bem. Larissa levantou. Olha o ataque perfeito da Ana Paula. Larissa é uma jogadora muito técnica. Ela entra com uma tranquilidade tão grande para fazer o movimento de levantar, de toque. Não, todas as jogadoras estão com dificuldade, não estão arriscando no toque. Ela é a única jogadora que desde ontem está entrando de toque, mesmo com a bola molhada, com a bola diferente, não interessa. É uma das principais características. Uma jogadora que tem muita coragem. Tem coragem e técnica. Olha a bola levantada e o que aconteceu. Foi justamente o que aconteceu. A bola escapou ali da Renata a dois toques. Você teve exatamente agora a dimensão da dificuldade para o atleta tocar na bola. Olha só. Girou, girou, amigo. Não dá. 8 a 6 para Larissa e Sandra. Mais uma inversão de lado e Larissa vai sacar. E mudaram mesmo a tática. Estão sacando para cima da Ana Paula. A Renata levanta ali o manchete. Defendeu de machadinha a Sandra Pires. Larissa levanta. A bola ficou curta. A Ana Paula volta ali para recuperar essa bola de fundo de quadra. Olha a Ana Paula no ataque. Só desviou. Larissa pegou de peixinho. Bola levantada na rede. Na dividida, Larissa. Sensacional. Sandra e Larissa. As duas tiveram aí metade do ponto para cada uma. É o que eu disse, Sérgio Maurício. A Larissa defendendo é impressionante. Parece que a quadra fica menor. Ela tem muita explosão, muita velocidade e muita técnica. Então defende com uma mão direita, com a mão esquerda, com uma manchete. É uma defensora espetacular. Ela chega na bola com uma velocidade. Tem uma reação para o ataque depois da defesa. Só realmente uma jogadora muito bem treinada, muito bem indicada como ela para chegar nesse nível. Mais um saque da Larissa. Olha o passe da Ana Paula. Não ficou bom. Renata levanta. Bola fora da rede. Recua ali a dupla. Sandra mergulhou. Larissa entrou de toque no capricho. Sandra no fundo de quadra. Para marcar o décimo ponto e é uma vantagem excepcional no segundo set. 10 a 6, Marco Freitas. A sintonia da Sandra com a Larissa é de espantar. Muita qualidade técnica. Jogou duas jogadoras muito boas tecnicamente. Sem dúvida.